Eu e o Groove, acabaram de encontrar uma coisa. O Groove falou que era um lagarto monitor, mas não tinha tanta certeza. Aí, de repente, o pior aconteceu. Johnny, o que foi que aconteceu? Esses dois aqui estavam tentando me assustar, um de Deus, compreendeu? Você acha que eu preciso desse tipo de espécie? Você acha? Johnny, eu juro por nosso senhor que eu vou meter uma bala no c*** desse cachorro. Bota-lhe cala a boca. Não, 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 tá tudo bem, meu filho, tá tudo bem. Eu tenho que aprender. É, é isso aí. Aprender um quê? Eu tenho que aprender a respeitar e também não perturbar o Ted. Garotos, garotos, o Barbosão já ligou o X1, vamos embora. Não me façam descer até aí, garotos. Estou com meus sapatos de passeio. Contra. Eu tenho que aprender.